Olá pessoal, meu nome é Luz Henrique Damasceno e estamos aqui pela M&M Mapas Membrozação. Hoje eu temos o direito penal STF, informativo 912, 913 e 914. Só há julgado relevante para direito penal no informativo 913. Vamos para o julgado relevante deste informativo. Bom pessoal, qual que é o tema aqui? Princípio da insignificância. Princípio da insignificância. Uma vez reconhecido, em regra, afasta a tipicidade material do delito. Tema tranquilo, recorrente em questões de concurso. Afasta a tipicidade material do delito. Perfeito. Pessoal, exceção, exceção, réu reincidente, princípio da insignificância, réu reincidente. Lembrando que a aplicação do princípio da insignificância, muitas das vezes, o STF, os tribunais superiores, afastam para o réu reincidente. Qual que é a exceção aqui quando você não tem uma aplicação do princípio da insignificância apto a afastar a tipicidade material? Qual que é a exceção? Qual que é a outra hipótese de utilização do princípio da insignificância? O STF pontua, réu reincidente utiliza a insignificância, o princípio da insignificância, para viabilizar a substituição da pena privativa a substituição da pena privativa por restritivas de direito, por pena restritiva de direito. Deste modo, afasta o artigo 44, inciso 2 do Código Penal. Afasta o artigo 44, inciso 2 do Código Penal. Que, quando o réu é reincidente, não permite essa substituição de pena privativa por restritiva de direito. Ante o princípio da insignificância, o STF entendeu que seria, sim, possível essa substituição de pena privativa por restritiva de direito. Afastando o artigo 44, inciso 2 do Código Penal. O que nós temos aqui, pessoal, para ficar bem completo para você, aluno da M&M? Nós temos a não aplicação do princípio da insignificância como um mecanismo de afastar a tipicidade material. Mas, sim, um mecanismo de possibilitar uma pena adequada diante do caso concreto. Permitindo a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Próximo julgado, pessoal. Próximo julgado. Crime em licitação. Crime em licitação. Ausente o crime do artigo 89 da Lei 8666. Ausente o crime do artigo 89 da Lei 8666. Quando você tem uma compra sem licitação, uma compra sem licitação de livro didático, de livro didático, escolhido por técnicos, escolhido por técnicos. Um livro didático que tenha fornecedor exclusivo, fornecedor exclusivo e sem sobrepreço. E sem sobrepreço. Nesse caso concreto aqui, o STF entendeu que afastou, afastou, pessoal, afastou o dólar específico necessário para que haja o crime do artigo 89, que é essa dispensa irregular ali de licitação, perfeito? Então, você teve aqui uma situação, você teve aqui uma situação de fornecedor exclusivo, você teve uma situação aqui, olha só, o livro foi escolhido por técnicos, você teve um fornecedor exclusivo, você teve ausência de sobrepreço, ou seja, sem sobrepreço, sem sobrepreço. Deste modo, afasta-se, afasta-se o dólar específico. Não há que se falar no crime do artigo 89 da Lei 8666. Pessoal, este foi os julgados relevantes no tema Direito Penal STF, se você gostou, compartilhe que nós vamos juntos alcançar o seu sonho.